Olá, meu amigo, minha amiga. Nesse vídeo aqui, vamos acabar com essa história. É o vídeo mais completo para você entender de uma vez por todas. Que parada é essa, Giovanni? Empréstimo de R$1.000 para negativado, R$3.000 para MEI. Que parada é essa? Como funciona? Quais são os requisitos? E por que essa história toda? Por que esse bafafá todo? Você vai passar raiva aqui comigo. Não sai daí, não. Se é forte, fala para mim. Sou forte, Giovanni. Vou chupar essa manga contigo. Chupa essa manga. Fica aí comigo. Vai passar raiva. Vai passar raiva comigo. Pelo amor de Deus. Não me deixa sozinho aqui, não. Vocês fazem eu preparar um conteúdo desse e me abandonam? Não abandonam, não. Vamos lá, gente, para vocês entenderem isso de uma vez por todas. E lembrando, aqui a notícia é atualizada, fundamentada e qualificada. Sem lenga-lenga e, olha, cidadania na veia. Fica calmo. Raiva vai vir. Mas isso vai fazer com que você qualifique ainda mais a sua cidadania. Beleza? Fica aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o que você está esperando? Se inscreva no nosso canal. Tá legal? Vamos lá. Olha só, gente. Para começar, primeiro, vamos entender os fatos. Olha aí. Olha isso. Olha isso. Caixa Tem possui cerca de 100 milhões de usuários. E, olha aqui, hoje, lá dentro da Caixa Econômica, quanto vale? 100 bilhões. Caixa Tem vale 100 bi e poderia ser privatizada. Diz Guedes. Vamos continuar. Caixa Tem pode se tornar, aí, ó, pode se tornar banco digital avaliada em 100 bilhões. Guedes cogita privatizar a Caixa Tem. Olha aqui, quando ele falou isso, 9 de fevereiro, o Paulo Guedes já falava em privatizar o Caixa Tem. Caixa Tem vai virar banco digital e já vale 100 bilhões. Beleza? Caixa estuda criar o banco digital. Já criou. Então, olha, Guedes... Pensa o quê? Em privatizar. Tá aí, ó. Guedes cogita em privatizar. Isso foi em 9 de fevereiro. Volta aqui pra mim. Volta aqui pra mim. Você sabe que 99,9%, 9,9999999999% mais 9% desse dinheiro que tá sendo utilizado pela Caixa Econômica para emprestar para negativado R$1.000 e R$3.000 para MEI veio do seu FGTS. Eles foram lá e falaram assim, trabalhadores? Não, não falaram não, né? Pegaram mesmo. Pegaram o dinheiro e falaram, não, vamos aqui jogar aqui no Caixa Tem para emprestar dinheiro para o trabalhador. E aí, nessa de emprestar dinheiro para o trabalhador, sem muito critério, com grande risco, eu preciso que essas pessoas se cadastrem no meu banco digital. se cadastrando no meu banco digital, o meu banco digital vai valer mais de 100 bi. Valendo mais de 100 bi, eu, Caixa Econômica, privatizo. Paulo Guedes quer privatizar. Só que quando eles privatizarem, esses 100 bilhões, tu acha que vai alguma coisa para o teu fundo de garantia? Pau! Vai pau para o fundo de garantia. É isso que eles fazem. Fica ligado. Se essa M privatizar, trabalhador, tu tem dinheiro nesse cartório. Tu não vai ganhar os mil negativado, mas tem que colocar dinheiro lá do lucro da criação dessa desgrameira aí de Caixa Tem. Porque vale 100 bilhões e já tem 100 milhões de usuários lá cadastrados. Tudo por uma propaganda do Estado para fazer com que um monte de gente fosse para lá na promessa de receber, de conseguir empréstimo fácil, mesmo negativado. Segue o fluxo. 3 minutinhos. Tu não consegue ficar comigo? 4 minutinhos? Calma aí, pô. Agora vem comigo. Vem comigo. Olha só. Tem uma notícia aí bombando. 1,9... Vamos ver isso. Vamos lá para as notícias. Fatos. Fatos são fatos. Olha só. O que vocês estão lendo aí? Crédito de 3 mil, mais de 1,9 milhão de pessoas, já realizaram empréstimo. Calma aí. 1,9 milhão de pessoas? 1,9 milhão de pessoas? Se eu tenho acompanhado o noticiário e esse cara aí acabou de informar na Agência Brasil, vocês estão vendo comigo? Vou botar para cá, para não dar erro. Ele acabou de informar na Agência Brasil de que Caixa, mais de 1,5 milhão de pessoas, solicitaram novo crédito. Calma aí. Calma aí. Como assim? 1,9 milhão solicitou. Como é que tem notícia falando que 1,9 milhão já realizaram? E aí, olha só. Incongruência da própria notícia. Lançado no último dia 28 de março, o programa Sim Digital já aprovou empréstimo para 1,9 milhão de pessoas, tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Em ambos os casos, aí eles colocam aqui, né? Eu quero colocar isso aqui para vocês. Olha só. Mesmo com alto número de aprovações de crédito, a quantidade de contratações efetivas é menor. Mais de 7,8 mil de pessoas físicas e 84... Calma aí. Me explica isso. Você fala que 1,9 milhão de pessoas solicitaram. Só que... Contratações efetivas, 78 mil,5. E pessoas físicas, pessoas jurídicas, 84 pessoas jurídicas. Me explica. Me ajuda. Eu sou ruim e é beça de número. Sou ruim mesmo. Não tem problema não. E aí você fala aqui para mim que 1,5 milhão de pessoas solicitaram empréstimo. Agora, deixa eu te falar. Olha aqui quantas pessoas estão na inadimplência, meu amigo. Não quer ficar aqui, não? 62 milhões de pessoas estão inadimplentes. Pelo menos 10% disso daí iria pedir empréstimo. No Caixa Tem. Pelo menos 10% disso já foi cadastrado lá. Está lá. Abriram cadastro lá no Caixa Tem. No seu banco digital que vai valer 100 bilhões e isso o Paulo Guedes vai vender. E olha, o povo vai ficar de olho porque tem dinheiro do FGTS aí. Está, seu irmão malandro? E aí, gente, só para vocês entenderem, olha aqui. São Paulo lidera o número de negativados com 15 milhões de negativados. como só 1,5 milhão de solicitação de empréstimos. Está desesperado, né? Fazendo essas notícias? Porque sabe que o pessoal não está bobo. E o pessoal está achando isso muito estranho. E vem cá, que parada é essa? Como assim? Só isso? Você só emprestou isso? Mesmo com alto número de aprovações de crédito, a quantidade de contratações efetivas é menor. Mais de 78,5 mil pessoas físicas e 84 pessoas jurídicas. Me explica essa bagunça. E aí? Coloque aí nos comentários. Vamos para a fundamentação dos critérios para te conceder o aposentador... Benefício apoio não para te conceder o empréstimo mesmo negativado e para a MEI. Essa aqui é a norma que regulamenta isso. Portaria. Está aqui. Ministério do Trabalho e Previdência, 660. Eu quero que você olhe o artigo 3º comigo. Já passei, né? Está aqui. Olha só. Olha aqui. As financeiras participantes deverão verificar a existência de operações já registradas no SCR. Giovanni, o que é SCR? Você quer saber o que é SCR? Vou te mostrar aqui agora. Já pesquisei aqui, pô. Está aqui, ó. O que é isso aqui? Registrato, meu amigo. Isso é registrato. Para passar, para você ter o seu empréstimo negativado aprovado, você não pode ter empréstimo no seu nome, porque vai verificar o registrato. Vai verificar. Se é até 31. Olha só. Vai verificar até quando? 31 de janeiro de 2022. Olha isso. Tem um negócio aqui de R$200,00, que depois quem encontrar aí fala qual é o artigo. Coloca aí nos comentários, que eu sei que você vai ler tudo. Mas eu quero ir já para o finalzinho aqui para vocês, para eu não tomar mais o tempo de vocês. Não vou tomar mais tempo de vocês. Eu quero que vocês olhem isso daqui. Não é grande, não. Não se assusta, não. São considerados critérios aceitáveis para habilitação de beneficiários para fins desta portaria. A existência de operação de crédito no registrato das seguintes modalidades. Se encontrar empréstimo no seu nome. E é engraçado, né? Aqui, adiantamento de depositantes. É isso aqui. R$3.000,00. Está vendo? E aqui sem limite. Mas olha aqui. Se tiver financiamento, operação de arrendamento, outros créditos, interfinanceiras, títulos de crédito, retenção de risco, empréstimos. Está tudo aqui. E os critérios estão aqui. Olha o Onix aí, Dornelli de Lorenzoni. Olha, a gente não esqueceu de você não, hein? Paga o PIR 2021, hein? O povo está de olho. Mas, gente, os critérios estão aqui nessa portaria. Então, olha só. Volta aqui para mim para terminar. Pô, você está aqui comigo. Nem 10 minutos. Acabou. Calma aí, Giovanni. Você está me dizendo o seguinte. O que o Caixa tem já é o maior banco digital da América Latina. 100 milhões de clientes, deve ter mais já, valendo 100 bilhões de reais. Isso, é isso mesmo. Você também acabou de me dizer, Giovanni, que o Paulo Guedes já está cantando a pedra desde os meus passados que quer privatizar. Quer vender. O Caixa tem um banco digital. É isso também. Giovanni, você está me dizendo que eu coloquei, eu botei meu FGTS aí para emprestar dinheiro para pessoas negativadas, um crédito de alto risco de inadimplência com o meu FGTS? É isso mesmo. E, Giovanni, vão se responsabilizar por isso? Não. O gestor que fez isso daí não se responsabiliza, não. Está lá na MP. Mudou MP de MP. Eu já expliquei isso aqui para vocês. Mas, Giovanni, se vender esse banco por 100 bilhões, eu ganho? Não, você não ganha não. Vai tudo para a Caixa e eles vão falar que a lucra é maravilhosa e que a Caixa é uma extrema empreendedora. Giovanni, mas isso é falta de ética da administração? Me incentivar a abrir conta num banco digital? Me prometendo um dinheiro com alto risco que é do trabalhador também? É, é desse jeito mesmo. E os critérios para isso? Para você conseguir pegar dinheiro lá, não vai ver negativado, não. Mas, se tiver qualquer empréstimozinho do seu nome, você está ferrado. Sério, Giovanni? Sério. Isso mesmo? Isso está normatizado, Giovanni? Está sim. Vou te dar a portaria aí. Giovanni, onde eu pego essa portaria? E o link de todas as notícias que você me passou aí? Vou deixar no primeiro comentário fixado desse vídeo. Sacanagem, né? Deixa seu comentário aí. Vamos trocando uma ideia. Aqui você sabe. Cidadania na veia. Paulo Guedes, isso aqui não é banco imobiliário, não. Isso aqui é Estado brasileiro e o povo está qualificando a sua cidadania. Deixa eu pegar, meu irmão. Toma jeito e seja ético e transparente nas relações com o povo brasileiro. Merece respeito. Pelo visto, você não está merecendo, não, meu amigo. Com todo respeito, você não está merecendo respeito. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.